Senador Luiz Henrique, item 13, PLS 2, item 13, página 248, projeto de lei de Senado 262 de 2013, não terminativo, altera a lei 12.587 de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e da Outras Providências, para oferecer a institucionalização do modo de transporte cicloviário na política de mobilidade urbana. Senador Randolfo Rodrigues é o autor. Senador Luiz Henrique, relator favorável ao projeto. A matéria será apreciada pela Comissão de Infraestrutura. Com a palavra, senador Luiz Henrique. Senhor presidente, trata-se de projeto muito importante, de projeto muito relevante, proposto pelo senador Randolfo Rodrigues. Um projeto que busca trazer alternativa importante, importantíssima, para a questão da mobilidade urbana, que se constitui hoje no mais grave problema ambiental, no mais grave problema vivencial, no mais grave problema que afeta o direito de ir e vir das pessoas. Vou direto à análise, senhor presidente. Presidente, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, compete esta comissão opinar sobre a matéria. O projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues versa, sob normas gerais de transporte urbano, matéria sobre a qual a União tem competência para legislar. Senador Luiz Henrique está com a palavra. Eu peço a atenção dos senhores para o seu relatório. Desculpa, senador. Devolvo a vossa lei. Tem competência para legislar, nos termos do artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal, não havendo reserva de iniciativa em favor do Poder Executivo. Por força desse artigo constitucional, a proposição não contém vícios de iniciativa, apresentando-se em conformidade com os requisitos constitucionais, jurídicos e regimentais. No mérito, adotamos os argumentos do autor, ilustre senador Randolfo Rodrigues, no sentido de considerar que a aprovação representa a contribuição, como já mencionei, de alta relevância para o aprimeonamento da Lei de Mobilidade Urbana. De fato, como acentua a sua excelência, o modo de transporte cicloviário pode atuar como complemento importantíssimo do transporte coletivo sob a forma de redes capilares de alimentação e distribuição, associadas, por exemplo, às estações de metrô e aos terminais rodoviários. São vários os países que vêm adotando políticas exitosas de estímulo ao uso de bicicletas. Na Europa, os países nórdicos, como observei recentemente na Noruega, na Dinamarca e na Suécia, sobretudo na Dinamarca, na Alemanha e na Holanda, entre outros, já colhem há muitos anos os benefícios do sistema. Mais recentemente, cidades importantes passaram a adotar programas de uso compartilhado de bicicletas. Em Paris, por exemplo, já se instalaram 3.800 quilômetros de ciclovias e o sistema de compartilhamento denominado Vete já conta com 20 mil bicicletas distribuídas por 1.450 estações. Nesse caso, a bicicleta tem lá em Paris uma condição de grande instrumento do turismo e é utilizada massivamente por turistas que visitam aquela cidade. Também o Brasil começa a adotar esse modelo, como ocorre no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde o sistema de Paris em menor escala foi replicado. No entanto, como bem observa o autor do projeto, o desenvolvimento de todo o potencial de transporte cicloviário depende de sua institucionalização, da oferta dos meios adequados e seguros aos ciclistas, na forma de ciclovias e ciclofaixas acompanhadas de semáforos e sinalização específica, bem como de sua integração com o transporte coletivo. Importa registrar, por fim, que as diretrizes de política de desenvolvimento urbano, entre as quais as que se dirigem aos sistemas de transporte e mobilidade não afastam as prerrogativas próximas da autonomia constitucional dos municípios, devendo com ela harmonizar-se. Nesse sentido, a imensa diversidade das realidades locais no território nacional deverão corresponder distintas soluções que melhor atendam às respectivas peculiaridades sociais, culturais, econômicas, geográficas de cada comunidade. Em razão disposto, voto pela constitucionalidade, juicidade e adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 262, de 2013, com louvores ao seu autor, senador Randolfo Rodrigues. Salvo o melhor juiz, senhor presidente, é o parecer. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhoras senadoras, que aprovam, porque não permanecer como se encontra, aprovado. A matéria vai à comissão de serviço.